Desde o começo de agosto, a Polícia Militar tem realizado blitz para manter a segurança no trânsito de Nova Mutom. Diversas motos foram apreendidas e muitos condutores foram flagrados sem carteira nacional de habilitação. Nós temos intensificado rondas e abordagem a pessoas, a veículos e algumas blitzes também. Nas regiões dos bairros, na região da Avenida do Mamoeiros, que tem bastante movimentação de pessoas, bares. Mas, principalmente no período noturno e principalmente no final de semana. Nesta semana, o trabalho de fiscalização no trânsito continua. Desta vez, será voltado para as áreas centrais da cidade. Daqui para frente, nós continuaremos com essas rondas, com essas abordagens. Continuaremos com as blitzes e, principalmente, nós agora vamos também dar uma atenção maior. Não que não vinha dado, mas nós vamos saturar um pouco mais o centro da cidade. A região bancária, a região comercial e, principalmente, ali na Avenida Mutom, no final de semana, no sábado à tarde, no domingo, também à noite. De acordo com o Tenente Coronel Comandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, houve denúncias de que algumas pessoas estariam praticando racha na Avenida Mutom durante o último final de semana. Temos denúncias de que algumas pessoas chegam até a tirar racha, fazer manobras perigosas ali e também reclamações de som alto. Então, nós estaremos ali na região central durante a semana, saturando a região comercial e bancária. E, no final de semana, estaremos verificando essas denúncias que nós tivemos ali na Avenida Mutom. Uma reunião, na manhã de hoje, junto à Associação Comercial Empresarial e à Câmara de Dirigentes Logistas, assim como a Prefeitura de Nova Mutom, fez com que a Polícia Militar conhecesse algumas das demandas. Na oportunidade, vários assuntos foram abordados. E também ouvindo as demandas de segurança, verificando o que é que nós podemos ser mais eficazes, mais proativos para poder coibir alguns crimes que vêm acontecendo em comércio. E também dando algumas dicas e orientações de segurança para que nós possamos melhorar e evitar as oportunidades que os cidadãos têm percebido e têm agido, principalmente no furto no centro comercial.